Vida Saudável com o Dr. Renato Ascioli Dr. Renato, ontem o senhor falou aqui com a gente sobre o tal do autoconhecimento médico Eu fiquei me perguntando o que é isso, dá pra você explicar um pouquinho melhor pra gente? As mães, mães, pais, tem isso com os filhos Hoje todo mundo sabe, a criança ainda na barriga da mãe A mãe já procura o médico que já faz ultrassonografias Que já faz exame pra ver se a criança tá tudo bem com ela A criança nasce, tem um pediatra, o pediatra já conversa com a mãe sobre a família O que é que tem de doença na família e por aí vai O autoconhecimento médico é você ter a perfeita noção De como é que está a tua saúde no dia de hoje E qual é a sua carga genética de doenças de família Então é muito importante que uma pessoa saiba se na família dela tem muito caso de câncer Se tem caso de problema de hipertensão, se tem caso de morte súbita na família Então é você saber perfeitamente o que é que existe de doença na sua família O que é que seus pais tiveram, o que é que seus avós tiveram O que é que estão seus irmãos Eu digo, todas as vezes que eu encontro um magrinho Que vai lá no consultório, um magrinho com colesterol alto Eu sempre pergunto, vocês têm irmãos e irmãs? Procurem saber se eles já fizeram exame pra saber se tem um colesterol alto Uma pessoa magra que tem um colesterol alto Certamente também, muito provavelmente, terá um irmão ou uma irmã Às vezes magra com colesterol alto Então isso é que é o autoconhecimento médico É você saber se posicionar No seu modo de viver Quais seriam as possibilidades de você vir a adoecer Baseado no teu estilo de vida e na sua carga genética Porque aí você tem todas as ferramentas pra prevenir Então se você sabe que na sua família tem muita gente hipertensa Que tem muita gente que teve problema do coração Você tem que trilhar no seu caminho de vida saudável E evitar aquelas coisas que fazem desenvolver hipertensão arterial Então isso é que é o autoconhecimento médico Perfeito, mas não necessariamente Todas as doenças como, por exemplo, colesterol alto Isso não significa que é hereditário, né? Não, existe um fator hereditário em praticamente todas as doenças crônicas Então se você vê assim, por exemplo, câncer de mama Câncer de próstata Os cânceres em geral O que você falou, colesterol alto Que nós chamamos de dislipidemia Isso existe uma característica É como se fosse um chip genético Que se manifesta a partir da determinada idade Claro que a gente tem que ter bom senso Se alguém na sua família, por exemplo, um avô aos 89 anos de idade Teve um acidente vascular cerebral Não quer dizer que uma pessoa que tem 35, que tem uma vida saudável Vai ter um AVC Não, não é isso O que importa é quando a doença aparece numa fase nova da vida É muito diferente, por exemplo, assim Se alguém tem um parente muito próximo Que teve um infarto aos 49 anos de idade Então essa pessoa tem que se prevenir É isso que é o conhecimento médico que nós falamos Quem teve o que na tua família E o que é que eu tenho que evitar para também não ter